Bem-vindo ao canal Padawan Play, quem fala com vocês é o Padawan e galera, vamos aqui as notícias do dia? Vamos lá, é o seguinte, a Netflix anunciou, lançou hoje para Android, Netflix Games, exatamente, Netflix Games já está disponível somente para Android, por enquanto você já pode baixar, todo mundo que for assinante já tem acesso gratuito aos jogos, e é o seguinte, ela avisa aqui que não tem taxa, não vai ter comercial, não tem nada, você já pode entrar lá, baixar com a sua senha e jogar, já tem alguns jogos na Netflix Games, mas são simples e pequenos jogos, são Stranger Things 1984, Stranger Things 3 The Game, Shot in Hoops, Card Blaster and Twitter Up, é só você ir lá na Netflix e procurar na aba Games, você já pode jogar, em breve vai estar disponível para iOS, o objetivo da Netflix é trazer jogos para todo tipo de gamers, para todo tipo de pessoas, mas por enquanto eles estão começando devagar, aos pouquinhos, como eles fizeram também com os vídeos, com os filmes e com as séries, né? Para vocês terem uma ideia, no Dataminer, no início do ano, eles acharam algumas referências a Ghost of Tsushima, não sei se fala de Tsushima, acho que eu falo de Tsushima, mas tudo bem, também com algumas referências do Dataminer, com o DualSense do PS5, então, assim, o objetivo deles é trazer o jogo AAA, também para a plataforma Netflix Games, mas por enquanto eles estão devagar para poder ir sentido ao mercado e também ir vendo até onde a plataforma aguenta, a banda, até uma série de fatores, né? Eu acho que a Netflix é uma empresa bem pé no chão e devagarzinho eles vão chegar lá. Se você tem a assinatura da Netflix e tem o Android, já baixa lá e já faz o teste, depois deixa aqui nos comentários para dizer o que você achou da plataforma, beleza? Vamos para a próxima notícia. É o seguinte, amanhã já está na pré-venda dos controles do Xbox comemorativo há 20 anos. Cara, achei bem bonito, é um controle sem fio Xbox, vou botar aqui na tela para vocês verem. É um controle sem fio Xbox, edição especial de 20 anos. Ele vai custar nada mais ou nada menos do que R$ 599, quer dizer, R$ 600, né? Ele vai ser vendido por Amazon, Americanas, Casas Bahia, Extra, Kabum, Magazine Luiza, Ponto Frio, Shoptime e Submarino. Olha, segundo vocês estão vendo na tela, eu achei bem maneiro o joystick, achei bem bonito. Não sei se eu pagaria R$ 600 no joystick, talvez se o meu tivesse quebrado, acho que eu pagaria. Mas, fora isso, acho que eu não pagaria, não. Mas, quem é fã de colecionador, vale muito a pena, achei bem maneiro. E vamos para a próxima notícia aqui para aceitar o vídeo. Hoje, dia 3 de novembro, Netflix revelou o trailer do último episódio, pelo menos o que a gente acha que vai ser o último episódio, de La Casa de Papel. Eu não vou mostrar aqui para vocês, mas eu já vi o trailer e está sensacional, como toda a série, né? Às vezes um pouco mais arrastado, mas a série é muito boa e o desenrolar, os papéis dos personagens são sensacionais, como eles mudam conforme a trama vai se desenrolando, né? Então, eu vou deixar o link aqui na descrição, aqui na descrição você pode dar uma olhadinha e vai ter um link onde você vai poder conferir todo o trailer. Eu não vou falar muito mais aqui para não dar spoiler para ninguém. É, o trailer tem um pouco de spoiler, porque o trailer tem 1 minuto e 50, é bem grande, né? Mas, assim, quem quiser ver qualquer coisa, se você achar que tem muito spoiler, você desliga no meio do caminho. Mas o link está aqui embaixo. Olha, já agradeço a sua audiência, deixa seu like. Cara, se inscreve, por favor, aqui no vídeo, não esquece de compartilhar com os amigos também. Só por assistir, você não é inscrito automaticamente. Então, compartilha, deixa o like e se inscreva, por favor, ajuda pra caramba o canal, beleza? Agradeço a sua audiência, estamos juntos, até o próximo vídeo, até a próxima notícia, valeu, ufu!